Novelas e Cia, um milhão de noveleiros Meu coração é teu, capítulo 48, quarta-feira, 8 de janeiro Fernando garante a Isabela que está muito feliz por saber que terá outro filho Ana pede a Yolanda autorização para fazer um exame de DNA Fanny pergunta a Leon porque não fez nada para recuperá-la Henrique tenta beijar Fanny e ela o esbofeteia Isabela e Bruno entram em acordo para que arrumem o quarto do bebê Fanny questiona a Leon sobre Regina Fernando descobre que Nando reprovou em uma matéria no colégio por faltas Jennifer pede a Ana que a ajude a escolher o vestido de noiva Nicolas agradece a Manoela o que ela fará pela felicidade de seu casamento Fernando pergunta a Fanny que coisa tão grave aconteceu para que ela deixasse seu trabalho Isabela planeja roubar uma fotografia de Ana e Diego se beijando para seguir adiante com seu plano com Henrique Fanny comunica a seu pai que buscará ajuda de um conselheiro vocacional Fernando descobre que Isabela disse coisas muito feias e empurrou Sebastião e garante a seu filho que as coisas não ficarão assim com respeito a Isabela Fernando confronta Isabela pelo que fez a Sebastião Isabela chora quando Fernando diz se arrepender ter casado com ela Manoela pergunta a Bruno porque ele tem tanto medo de ter intimidade com ela ele confessa ser virgem Fernando confessa a Bruno que nada anda bem em sua vida Ana leva Fanny a uma conselheira vocacional Isabela telefona para Henrique mas ele não atende pois está com Linda Fernando repreende Ana por não ter contado o que passou entre Isabela e Sebastião Então se inscreva no canal E aí Educação E aí E aí E aí E aí